Oi pessoal, Aliadas Fashion no ar e hoje a gente vai falar sobre ocultismo na imagem pessoal. Eu já estou aqui com a Cláudia Bavaresco, a nossa colunista que é especialista em cor. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Tudo bem, Diana, muito obrigada mais uma vez. Hoje vamos falar então um pouco o que que vem a ser o ocultismo na imagem pessoal. Na verdade, o ocultismo é a nossa vestimenta que fala em tudo e um pouco mais do que a gente é, o que a gente pensa. Acaba que esse ocultismo, ele não vem ali para dizer coisas que a gente não é, mas sim o que a gente tem dentro da nossa personalidade. Então como é que seria esse ocultismo? Eu traduzo ele através da minha vestimenta usando cores, usando os acessórios, texturas, estampas. Então é uma série de composições que você está dentro da minha vestimenta que vai estar ali dizendo muito sobre a minha pessoa. Isso, Cláudia, traduzindo, né? Quando eu li esse conteúdo assim, eu imaginei que, por exemplo, tu acorda de manhã, tu não tá com um humor muito bom, né? Muito legal, digamos assim. E aí tu vai usar uma cor que vai representar aquilo que tu tá sentindo no dia, mas de uma forma inconsciente. Inconsciente, exatamente. É o oculto, né? O escondido. Eu não vou sair dizendo naquele dia, né? Hoje eu estou triste, hoje eu não estou legal, estou introspectiva. Mas de forma inconsciente, eu vou estar transmitindo, né? Vou estar mensageando isso através do quê? Da cor que eu vou estar ali fazendo uso e até mesmo de alguma peça que vai estar traduzindo esse meu sentimento. Então, por exemplo, Cláudia, uma pessoa que ela é muito intensa, como é que ela vai traduzir de forma inconsciente, né? Oculta essa intensidade. Ela não vai ter problema em fazer o uso de contrastes de cor. Então, para ela usar uma combinação de pink com preto, que é o intenso, para ela tá tudo bem. Ela já está ali dizendo de forma inconsciente que ela é intensa. Uma pessoa que ela é mais tranquila, ela traz essa tranquilidade, ela vai fazer ali o uso do quê? De algumas tonalidades um pouco mais claras, talvez um azul, combinado a um branco. Então, tudo que a gente faz de uso na nossa vestimenta, que faz a nossa composição, ela está ali mensageando, ela está comunicando quem eu sou. E aí entra a parte de acessórios, né? Sim, sim. E tu comentaste aí das cores, mas e a questão das peças? Ela de alguma maneira também faz com que a pessoa perceba de uma forma oculta o que ela quer dizer? Sim, porque as peças, a gente tem o quê? As texturas. Texturas mais pesadas, né? Os tecidos, por exemplo, tweed, peças com um peso maior, que vai trazer esse peso no teu visual também, como também peças mais leves. Então, uma seda, ela já traz ali uma leveza, já está dizendo, né? De forma inconsciente, uma leveza na tua personalidade. Então, tudo que a gente veste, comunica. E como é importante a gente ter esse tipo de informação pra se beneficiar, fazer o melhor uso. Cláudia, e a questão da simbologia dos acessórios? Os acessórios sempre se encaixam nessa questão da imagem, né? Bastante. E também falam de forma oculta, inconsciente. Por exemplo, estou fazendo uso hoje de acessórios com um design bem diferenciado e que traz aqui um pouquinho da minha personalidade, que é o dramático, né? A dramaticidade. Então, o acessório, ele vai trazer essa leitura também. Uma pessoa que ela tem esse lado mais romântico, mais delicado, ela vai fazer o uso de peças como uma pérola, peças mais de acessórios delicados, diferente de uma pessoa que já tem mais uma intensidade, que vai trazer ali um peso dentro do seu visual, compondo no acessório em si. Que é a simbologia, né? É, inclusive, tu tá usando um look bem clássico, né? E fala um pouquinho dessa composição dos teus acessórios aí. Hoje, eu trago exatamente quem é a Cláudia, desde que entrou aqui falando no programa. A Cláudia é uma pessoa totalmente intensa, né? Ela traz essa intensidade, deu pra perceber nas combinações de cores que eu fiz aqui, nos acessórios que eu sempre trouxe, que são o quê? Com as linhas muito mais curvas, que elas trazem toda a força, que é da minha pessoa. Então, tudo que eu uso me traduz, assim como você, Diana, né? Tudo que tu usa, traduz quem é um pouquinho a Diana. Então, que legal a gente poder ter isso como informação pra se beneficiar dentro da nossa imagem pessoal. Cláudia, falando nos acessórios, eu aproveito pra agradecer, né? A minha parceria aí das Três Marias, que também sempre me coloca, né? Super na moda e nas tendências com meus looks do Aliadas Fashion. Pra quem quiser ser uma revendedora aí da Três Marias, coloca o celular ali, se conecta, né? E coloca no QR Code pra saber como ser uma revendedora das Três Marias. E a gente volta daqui a pouco.